o pessoal eu tenho que dizer uma coisa bom no último vídeo na verdade no último não é eu tinha gravado um vídeo só que aí deu um erro e tipo de um erro muito grande e não deu pra gente eu estou aqui em outra cidade mas no último vídeo deu erro não deu pra enviar então é por isso que eu estou aqui nessa nossa estou tão brava que não consigo nem falar direito melhor brasileiro do mundo e pessoal eu vou treinar um pouquinho porque aí eu descobri que aqui fica o primeiro ginásio eu vou usar brasas eu tô tão triste que aquele outro vídeo meu não deu certo por que que o meu vídeo não foi enviado dá tanta raiva que eu vou dar um tapa na cara de mim mesmo ai meu deus eu ainda errei eu tô brincando não vou dar não tá pessoal esse negócio que você ouviram foi um origami que eu ouvi falar e ele faz um barulhinho como se fosse um tapa na cara até parece que eu seria doido pra dar um tapa na cara em mim mesmo eu vou treinar agora o pikachu confesso foi um ataque bom utilize choque do trovão choque do trovão novamente choque do trovão novamente ah eu amei esse origami eu vou ficar treinando aqui apesar apesar dos ratatá serem muito fraco eu vou treinar com ele pessoal assim que eu tiver em um nível muito bom eu já volto caramba meu charmanda tá evoluindo foi só eu chegar no level 16 que meu charmanda tá evoluindo para chormenho 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 tá mas vou continuar treinando já volto pessoal depois de algum tempo treinando o monkey não subiu o dinheiro por que ele é realmente um completo inútil ele não derrotou um sequer pokémon então eu só vou ficar com o charmeleon e com o pikachu que tá com o level 10 vou dar um tapa na cara do no no monkey ah eu adorei esse game tá mas vamos continuar ei agora eu já vou para aquele uh já tinha derrotado aquele antes só para testar se meus pokémon estavam fortes Eu vou te derrotar, Líder Rock. Vou usar garra metal. Como você viu, meu chamira, você sobe de nível e não leva dezesseis. Continua. Uou, super efetivo. Garra metal. É isso aí. Eu vou derrotar ele. Ele só fica aumentando a defesa porque ele só acha que vai morrer. Eu vou te derrotar, Líder Rock. Agora o último ataque. Uou, Rikes. Garra metal. Uou, eu aumentei o ataque. Boa. Tá, não foi tanta coisa. Continua com garra metal. Aê. Uhu. Aumentei o ataque de novo. Eu não sei como eu fiz isso. Agora, acho que é a última vez. Adiós, amigo. 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 Eu ganhei a ensiguinha de pedra. Eu já recebi a ensiguinha de pedra. Agora só falta a de água, a do arco-íris, a de grama, eu acho. Um mil e quatrocentos. Tá, o que é esses TM39? É isso aí, pessoal. Nós ganhamos a nossa primeira ensiguinha. E agora eu só vou treinar mais um pouquinho os meus pokémons. E pessoal, eu vou treinar até o meu Pikachu se transformar no Raichu. Pessoal, os pokémons dali são muito fortes. Então, eu vou tentar com esses. Pessoal, eu treinei tanto com o Pikachu que até o meu charminho subiu de nível. Mas, mano, eu preciso treinar muito tempo pra subir o Pikachu. Eu consegui o Kisharizade, mas não consegui o Raichu. Quem sabe alguns episódios, mas agora o vídeo está meio longo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like. E até mais. Fui. Ah, eu esqueci de salvar. Eu não posso esquecer de salvar o jogo. Salvar. Fui.